Música Opa 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 Pai, taca Uma majoça que eu vejo e o meu braço e o meu como é que eu vejo Mã me oferece, e o cinturão da minha vida. De ce voi fi oculti dintr-un, Tocmai na ochi de ti? De ce mã-ncort la ei, Cã-cã-cã-n cã-cã-n cã-s cã-s cã-cã-s 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 cã-cã? M-am jurat de minor, Mãi mei 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 mei, Am sã fug de traveste, Dar de traveste, Cã-cã-cã-n cã-cã-cã-n Framã-n cã-cã-s cã-cã-n cã-s cã-am tunatis. De ce? De ce? De ce te iubesc? Vem cá Uma mais ouça de Deus Escolar as costas A vida de água vai todos Que cantou quebra a cruz Deite na melota o pé azul Se escrapeu a ordem de Deus Vem te manter lá em chave Chapa um castigo Talvez a tudo terem Mandei o pé melhor Mais o som vai ter Um palco de chique De graça seca De graça seca Toda uma outra resposta Do lugar se escrapeu a jus Se eu tenho o pé Vem trocar Vem trocar De um pé Um e não Aplausos 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 Aplausos